Eu sou aquele cara que se ajoelha Que conta pra Deus todos os seus segredos Um cara que ora pela madrugada Às vezes machucado, sem palavras, chora Eu sou esse cara Às vezes sorrindo, meu sorriso é luto Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo Eu tenho certeza que Deus me escolheu Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus Esse cara sou eu Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara Às vezes sorrindo, meu sorriso é luto Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo Eu tenho certeza que Deus me escolheu Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara Pra você que não sabe Eu sou esse cara Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara 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 Eu sou esse cara